Vem a conhecer o meu pago sul Ver o céu azul que aqui se expande Campos verdejantes, serras e coxilhas Belas maravilhas tem no meu rio grande Por isso me orgulho em ser um gaúcho Não existe luxo neste lindo favo Tem prendas faceiras, loiras e morenas Flores de açucena pra fazer apago Rio grande, rio grande, querência grande do sul Pedaço do meu Brasil embaixo de um céu azul Pedaço do meu Brasil embaixo de um céu azul Meu rio grande e velho tem cantos mil Por este Brasil tu és um respeito Me sinto orgulhoso em ser deste estado Eu levo guardado dentro do meu peito Semeando cantigas vivo pelo mundo Em nenhum segundo me esqueço de ti Quando estou de volta, corro pelos campos Caçupira e lampos volto a ser ruim Rio grande, rio grande, querência grande do sul Pedaço do meu Brasil embaixo de um céu azul Pedaço do meu Brasil embaixo de um céu azul Oh, rio grande e velho Não consigo viver longe de ti, meu pago Conheça de perto nossa tradição Tome um chimarrão, sinta-se à vontade Este gauchismo que meu peito encerra Brotou desta terra da hospitalidade Quando estou distante da minha querência Choro com frequência, louco de saudade Se demoro muito, a saudade aflora Pois é lá que mora a felicidade Rio grande, rio grande, querência grande do sul Pedaço do meu Brasil embaixo de um céu azul Pedaço do meu Brasil embaixo de um céu azul